as asas, grande de águia, são as asas do arrebatamento, para que voasse para o deserto, ao seu lugar onde é sustentada por um tempo, tempos e metade do tempo, nos três anos e meio finais, a igreja será arrebatada, para um lugar que ainda não é o céu, nós vamos lá olhar, fora da vista da serpente, e a serpente lançou da sua boca atrás da mulher, água como um rio, para que pela, para que pela,